Música Você que chegou agora no canal, seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Aqui é a Lari falando com vocês! O Roblinx é legal, como no Strike, curta, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu like, deixe o seu like, ative o sininho, fique ligado, crie as novidades, ser informado, se inscreva e comente muito! Música Olá Barbiguel, se você quer ser meu namorado, fica ligado Eu não quero ser seu namorado, esta louca Música Bacon Harris não merece ter amigos Nossa, que grosso! Música Eu só queria ter um amigo, mas ninguém quer ser meu amigo Eu não sei o porquê Um like, um amigo para Bacon Jack Será que é porque eu sou um bacon hair? Mas por que isso? Música 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 Tchau, tchau.